Música Salve, salve galera! Professor Danilo por aqui. Nós começaremos hoje no Papo Start uma websérie com quatro episódios que vai falar um pouquinho sobre todo esse cenário de tecnologia que nós vivemos hoje em dia, essa cultura da startup que nós conhecemos hoje em dia e como que você que tem uma ideia de repente para colocar em prática, como que você pode fazer isso? E para isso eu venho aqui na Evoa, que é uma aceleradora de startups na cidade de Maringá, para bater um papo com a Carol, que já participou aqui do Papo Start com a gente em outros momentos e nós vamos bater um papo sobre isso. Carol, mais uma vez seja bem-vinda. Obrigada, professor. Eu que agradeço da sua disponibilidade. E nós sabemos, a Carol vai me ajudar a contextualizar um pouquinho de toda essa cultura de tecnologia que nós vivemos. As pessoas hoje têm um dispositivo pequenininho nas mãos, o mundo está aqui nas nossas mãos, aqui a gente interage de diversas formas, fazemos consultas, consultamos diversas coisas, estudamos, aprendemos, por conta de um dispositivo móvel que está acessível, cada vez mais popular, mesmo ainda muitas pessoas no Brasil ainda não tendo acesso à internet de qualidade, mas nós temos essa popularização. Como que vocês da Evoa enxergam isso como possibilidades de oportunidades de negócio, Carol? Bacana. Então, assim, a gente vê que a tecnologia é transversal e ela atinge todas as áreas. Então, acho que é até por isso que hoje a gente vê tantas empresas de software em Maringá, chega a mais de 400. A gente vê o quanto está fomentando esse ecossistema, por mais que nos últimos anos, mas o quanto está crescendo isso em Maringá e região. Então, ela atende setor de saúde, de educação, diversos setores, agricultura, que é muito forte, construção civil. Então, eu vejo uma oportunidade muito grande, ainda pouco explorada. Por isso que o papel da Evoa é esse, né? É desenvolver, encontrar realmente projetos que estão aí querendo estartar no mercado, querendo alavancar no mercado. Então, a gente vem com esse papel de suporte. A palavra que a Carol falou, que me chama muita atenção, é transversal. E, às vezes, muita gente pensa a tecnologia apenas no desenvolvimento, seja no front-end, no back-end, independente de como seja, mas pensa no desenvolvimento, no aplicativo em si. Mas não, na verdade, passa por todas as áreas e, às vezes, eu preciso ter alguém especialista em outra área para me ajudar nesse negócio, né? Com certeza. Até assim, nas empresas, hoje, a gente já não fala mais de inovação, somente o setor de inovação. A gente acredita que tem que ter inovação em todos os setores, em todos os processos, enfim, né? E a tecnologia, ela vem para ajudar, mas a inovação não é só tecnologia. Então, acho que vale ressaltar isso também. Ah, que legal. E aí, então, eu vou deixar o convite para você ficar ligado, porque, de repente, tudo isso que nós falamos, a pessoa teve uma luzinha na sua cabeça lá, tive uma ideia, e agora? O que eu faço? Então, você vai ficar ligado que no nosso próximo vídeo, na próxima semana, eu e a Carol vamos falar sobre isso com você. Tivemos uma ideia, e agora o que a gente faz, né, Carol? Vamos resolver isso. Vamos resolver isso. Então, fica ligado, se inscreve aí no nosso canal, dá um clique aí no sininho para você receber as notificações da EAD Unicesumar, acompanhe também a TV Unicesumar, e será uma alegria, na próxima semana, continuar esse bate-papo com você. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho